Música Eduardo e Bruno ali Olha que lindo lá embaixo, Eduardo Olha que lindo lá Olha que lindo lá Olha que roupa bonita que tem aqui Olha que lindo lá Olha os carinhos, carinhas mortinhas A centauri A centauri Olha que lindo lá Olha a boneca lá, R$19,99 Olha que lindo lá 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 Que chique, né? Vai lá ver Aproveita que está aqui Vai lá ver Pense aí então Pense aí então É, pense aí então Vai lá Vai lá A Bíblia falou pra fazer o teste. Eles, mesmo, porque eles são atualizados no salário. Eles mesmo poderiam arrumar, ver alguma coisa, uma assistência ali da bateria. Porque, no caso, eles acham que eu não consigo tocar. E a bateria é muito boa. É. É muito comprometida aqui, então. Sabe o teste? Vamos subir. A gente não sobe lá. Sobe lá na outra. Que só desce. Livraria. Olha o tamanho da livraria, pra quem gosta de ler. Ali, ó. Lá em cima que é a bateria. Eu acho que aí deve ser árvore de Natal mesmo que tá coberta, viu? É, ó. Aqui deve ser árvore de Natal mesmo que tá coberta. Eles deixam sem desmontar, porque ela é grande, né? Olha a TV. Olha a TV aí, Eduarda. Ó, 2700. Olha lá. É automática? É automática? Não. Meu senhor. Sim. Nossa, ó. Tirei com tudo. Que que fosse a mãe ali. Olha o que é escolhido. Olha que lindo que tá lá. Uma casa de frango. Olha a casa de frango. Uma casa de frango. Ai, que legal. Vou falar pro Manuel, que também tem a casa do frango, olha lá. Casa de frango. Olha que lindo. Olha gente, vamos pra cá, dá a volta e nós vamos pra lá. Olha que lindo. Nossa, sua mãe vai amar se ela vir aqui nesse shopping, não vai? Quem? Sua mãe. Muito lindo, né? Muito lindo. Vou pegar a paquitélia sua casa. Coronga. Coronga? Não pode falar o nome certo? É. Olha o Leandro mandou. Os dois. Olha a cara deles. Não, nunca vi. O negócio. Tá querendo meu amor. Um bote e outro dele. Nossa, sua unha. Vejo que lindo que ele é só. Não. Não acredita? E nem te falou, né? Ah, menina! Não é pra lá, gente? Não, é pra lá? Não, é pra lá? Não, é a saída da saída aí. Não? É pra lá? Não, não. Não, não. É pra lá.